Olá a todos, meu nome é Pedro Valcarcel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos falar sobre cartões de memória. Cartões de memória é um tema recorrente, é um tema sobre o qual normalmente as pessoas colocam várias questões. É um tema que tem vários aspectos técnicos e por isso esta apresentação vai ser um pouco talvez mais longa do que é normal. Peço desde já desculpa, mas não é possível abordar um tema destes, sendo ele tão técnico, de uma forma ligeira. Não é possível, ok? Muito bem, mas de qualquer forma eu criei aqui assim uma apresentação para me ajudar. Tem aqui assim neste sítio, tem o índice desta apresentação. Alguns destes slides eu vou passar sem deter muito neles. Vocês depois se quiserem façam um pause e leiam mais em pormenor o que está em cada um deles. Nomeadamente a história e a compatibilidade, porque não são muito relevantes e tornavam a apresentação ainda mais longa. Mas há outros que são muito importantes e nesses nós vamos ver as coisas mais em pormenor. Vamos então a isso. Ora bem, aqui no primeiro eu não me vou deter absolutamente nada. Só vos vou dizer que os SD Card foram desenvolvidos por um consórcio que envolveu três empresas. Panasonic, SunDisk e Toshiba. Portanto, se quiserem depois ver mais em pormenor, basta fazer pausa e levem. Agora, aqui sim, aqui vamos nos deter um pouco mais em detalhe. Ora bem, formatos mais comuns hoje em dia são dois. SDHC e SDXC. Tem aqui os logos de cada um deles. Estes logotipos muitas vezes aparecem nos próprios cartões de memória. Vocês certamente já os terão vistos várias vezes em vários cartões. O SDHC é diferente do SDXC em algumas coisas. Nomeadamente, ele permite que o cartão suporte até 32 GB em termos de armazenamento. Mas já o XC suporta até 2 TB. Significa isto que se vocês tiverem um cartão de 32 GB ou até 32 GB, inclusive, provavelmente ele é um SDHC. Mas se tiverem, por exemplo, um cartão de 64 GB ou 128 GB ou acima disso, provavelmente ele é um SDXC. Aliás, será um SDXC. Nunca poderá ser um SDHC. Portanto, não é provavelmente. É mesmo. Ele será um SDXC. Há uma outra diferença, que é muito mais subtil, e que é muito mais importante, se calhar, precisamente porque é subtil, mas depois impacta com o nosso trabalho, e que é esta que está aqui. O SDHC vem pré-formatado com o sistema FET32. O SDXC vem pré-formatado com o sistema EXFET. Estamos a falar em sistema de arquivos. Sistema de armazenamento de dados, se quiserem. Qual é a diferença, no fundo, entre estes dois sistemas? Bom, o sistema FET32 é o sistema de arquivos mais utilizado atualmente. Sem dúvida. Inclusive nos discos rígidos. Mas tem um pequenino problema. Tem um pequenino problema. Que é o seguinte. É que este sistema FET32 só permite armazenar arquivos com um tamanho até 4 GB. Não é bem 4 GB. É um bocadinho abaixo. Mas, para simplificar, vamos falar em 4 GB. Ok? Mais que isto, o FET32 não permite. Certo? Já o EXFET permite muito mais que isso. Na verdade, teoricamente, o EXFET permite arquivos até 16 GB. Que são 16 milhões de TB. Ok? É claro que hoje em dia não existe nenhum arquivo com 16 GB. Aliás, nem sequer discos rígidos com 16 GB. Quanto mais. Por isso é que se diz que, teoricamente, ele permite isto. Mas, na prática, não há restrições. Porque, na prática, o EXFET permite-vos guardar qualquer arquivo. Seja qual for o tamanho que ele tenha. Ok? O FET32 não. O formato SDHC, numa tentativa de ser compatível ao máximo, com todos os sistemas existentes, vem pré-formatado com o FET32. Isto assegura-lhe, de facto, uma compatibilidade total. Contudo, como o FET32 só permite armazenar arquivos até 4 GB, ele também vem, no fundo, com esta restrição. Ora bem. O que é que acontece? Isto define porquê que a GoPro, nos arquivos maiores, vos cria blocos mais pequenos de 4 GB cada um. Se vocês tiverem um filme muito grande, vocês vão ter reparar que a GoPro divide esse filme em arquivos de 4 GB, sensivelmente 4 GB cada um. Muitos de vocês colocam até a questão. Porquê é que a GoPro faz isto? Há alguma forma de eu mudar isto? Há alguma configuração que eu possa utilizar, que evite, que faça com que a GoPro crie só um arquivo, em vez de criar aqui vários blocos? Porquê? Porque depois isso transtorna-vos tudo, como é óbvio, não é? Porque vocês, depois, no processo de edição, vão ter que estar a juntar aqueles blocos todos. Claro que é. Só que os programadores da GoPro, quando desenvolveram o firmware, quiseram garantir que a GoPro era totalmente compatível qualquer que fosse o sistema de arquivos utilizado. Ora, se eles quiseram garantir isto, eles tinham que criar, digamos, a GoPro de modo a que ela fosse compatível com o FAT32, que é só o mais utilizado. E, portanto, eles criaram esta restrição para que ela fosse compatível com o FAT32. E é esta a razão pela qual não há hipótese de dar a volta a isto. Isto é feito ao nível do firmware. A GoPro divide os cheiros grandes em blocos e ponto final. E não há forma de dar a volta a isto. O firmware é cego nesse aspecto. Mas vos digo, vocês até podiam pensar que se utilizassem na GoPro um cartão SDXC, uma vez que o sistema, que este formato SDXC vem com o sistema de arquivos XFAT, e uma vez que este XFAT não tem o tal limite dos 4 GB, vocês podiam pensar, bom, então se eu utilizar um SDXC, não vou ter problemas, porque o XFAT permite fecheiros, permite arquivos, com um tamanho acima de 4 GB. E, portanto, a GoPro já não vai dividir o filme. Mas vai. Vai porquê? Porque o firmware não está preparado para identificar qual é o sistema de arquivos que tem o cartão. E, portanto, o firmware é cego. Divide sempre, em blocos de 4 GB, qualquer que seja o sistema de arquivos. Seja FAT32, seja XFAT, seja o que for. É pena, mas é assim. Em termos de compatibilidade, não me vou deter, então, aqui neste slide. Se vocês depois quiserem ler mais em pormenor, podem fazer um pause e ler estes detalhes. Agora, aqui na velocidade. Aqui sim, faz todo o sentido. Ora bem, velocidade. Existem aqui dois critérios, no fundo, para medir a performance de um cartão. Ou para dar, enfim, uma ideia da performance do cartão ao utilizador. O primeiro, e provavelmente até o mais famoso em todo o lado, é o critério classe. Classe pura. Aliás, a própria GoPro refere a que, para que vocês tenham, digamos, um desempenho da vossa câmera sem problemas, vocês têm de garantir que o cartão é pelo menos um classe 10. Isto é dito taxativamente pela GoPro. Pelo menos, classe 10, o cartão tem de ser. Não pode ser abaixo disso. O que é que significa este 10 aqui? Este aqui é o ícone que muitas vezes também vem impresso nos próprios cartões e outras vezes não vem. Depende dos fabricantes. O que é que significa, então, este 10? Significa, dá-vos a medida da velocidade mínima descrita do cartão. Um cartão classe 10 tem uma velocidade mínima descrita de pelo menos 10 MB por segundo. De pelo menos. Não significa que ele não possa até escrever a uma velocidade superior aos 10 MB por segundo. Se calhar ele escreve a uma velocidade superior a isto. Mas, no mínimo, é garantido ao utilizador que, no mínimo, ele escreve a 10 MB por segundo. Abaixo disto, não escreve. Ok? Tenho aqui dois exemplos. Se fosse um classe 6, em vez de ser 10 MB por segundo, eram 6 MB por segundo de velocidade mínima descrita. Ok? Muito bem. E depois tem o outro critério. Tenho aqui este critério UHS. Ultra High Speed. Este critério é confuso para muita gente. É confuso para muita gente. Porque este critério define-vos duas coisas. Define-vos a velocidade máxima. A velocidade máxima de leitura. E define-vos velocidade mínima descrita. É, de facto, um pouco confuso. Mas vamos simplificar as coisas. Este critério, UHS, tem, digamos assim, dois indicadores. Tem este I, que vocês veem aqui, que é um numeral romano. E, no fundo, equivale-vos ao número 1. E depois tem o próprio número 1, dentro aqui, assim, do recipiente. Normalmente, estes dois ícones vêm impressos nos próprios cartões. Ok? E, para simplificar, posso-vos dizer o seguinte. O numeral romano, o I, dá-vos a medida da velocidade máxima de leitura. Já o número 1, dá-vos a medida da velocidade mínima descrita. Ok? Como assim? Então é assim. Um cartão, o HSI, permite uma velocidade máxima de leitura de 104 MB por segundo. E, por exemplo, um HS2Is, permite cerca de 300 MB por segundo. Notem só uma coisa. Este UHS2Is ainda não existe no mercado. Portanto, irá sair. Neste momento, ainda não está disponível. O que está disponível é o UHSI. E este dá-vos, então, os 104 MB de velocidade máxima. No entanto, depois tem o número 1. Isto é a classe no fundo do cartão. Portanto, eu posso-vos dizer que a classe 1 permite uma velocidade mínima descrita de 10 MB por segundo. Vocês podem, então, ter, aqui nos exemplos veem bem, podem ter um cartão UHSI de classe 1. Também podem ter um cartão UHSI de classe 3. Ou de classe 2. Ou de classe 4. Ou por aí fora. Ok? Embora, atualmente, o mais comum seja aquele que existe, enfim, e penso que é a maior parte dos cartões, hoje em dia, é tudo UHSI classe 1. Ok? Contudo, é assim, vocês têm que ter só a seguinte, enfim, têm atenção um pequeno pormenor. Algumas vezes, vocês, sobretudo até nas lojas online, se vocês forem pesquisar por cartões e, enfim, há certas lojas online que vos dão as especificações dos cartões e vocês vão ver lá as especificações e leem lá UHSI, em vez de ser UHSI, não, leem UHS1. Em vez de um I, aparece aqui um 1. Aparece UHS, um hífano e depois um 1. Essa nomenclatura está errada. O que isso significa, o que isso significa é que o cartão é U, é um UHSI classe 1. Só que essa nomenclatura está errada. O correto é dizer que o cartão é o UHSI e depois a classe pode ser 1, ou 2, ou 3, ou o que for. Mas esta, que está aqui no título, é a nomenclatura correta. Contudo, se vocês, em vez do I, virem lá o número 1, não façam confusões. Já sabem que, embora esteja incorreto essa nomenclatura, o que isso significa é que o cartão é um UHSI classe 1, ok? Pois bem, já agora só uma curiosidade. Estes 30 MB por segundo é a velocidade, digamos, mínima para os filmes 4K. E vocês sabem que a GoPro permite filmar em 4K. Se vocês quiserem fazer filmes em 4K, vocês têm que ter um cartão que, pelo menos, vos dê uma velocidade mínima de escrita de 30 MB por segundo, porque senão podem ter problemas, ok? Fica aqui a indicação. Outro pormenor. Em certos cartões, este ícone da classe, do critério classe, não vem impresso. Contudo, se vocês, no próprio cartão, tiverem lá impresso o ícone do UHS, deste critério UHS, vocês já sabem que ele é sempre equivalente ao classe 10. É o que está aqui no fundo, aqui assim, nesta nota de rodapé. Todo o cartão que for UHS é compatível com o classe 10. E porquê? Porque a especificação mais baixa do critério UHS é esta que vocês têm aqui, é a primeira. UHSI classe 1. E este tem 10 MB por segundo de velocidade mínima de escrita, que são precisamente os 10 MB por segundo de velocidade mínima de escrita do classe 10. Portanto, digamos que o critério mais baixo, ou a especificação mais baixa do critério UHS é sempre compatível com o classe 10. Ora bem, então agora aí, relativamente à equivalência de velocidades, porque há fabricantes que vos indicam a velocidade não em termos de MB por segundo, mas em termos de vezes. O número de vezes, colocam 400 vezes, 600 vezes, 633 vezes, e isto torna-se extremamente confuso, porque às tantas ninguém percebe nada do que é que se está aqui a falar, porque são de facto critérios distintos, são coisas diferentes. Ora bem, então é assim. Vocês têm aqui esta tabela, que vos dá as equivalências. Por exemplo, vocês sabem que um cartão 600 vezes tem uma velocidade de leitura, leitura, de 90 MB por segundo. Notem este meu ênfase na leitura. E porquê? Porque a maior parte dos fabricantes dão-vos-é as velocidades de leitura, não vos dão velocidades de escrita. Aliás, muitos fabricantes nem sequer mencionam a velocidade de escrita. Vocês não sabem qual ela é. Ok? Não sabem. Só sabem qual é a de leitura. Uma coisa vocês sabem, é que a velocidade de escrita é sempre inferior à velocidade de leitura. Isto é uma regra basilar. Velocidade de escrita sempre inferior à de leitura. Não será muito inferior, mas é inferior. Por exemplo, para uma velocidade de leitura de 95 MB por segundo, eu posso vos dizer que a velocidade de escrita deverá andar entre os 80 e os 90 MB por segundo. Ok? Não é muito abaixo, mas é um bocadinho abaixo. Pois bem, porquê é que existem estas equivalências já agora? Por causa disto que está aqui. A primeira linha define-vos o porquê de tudo isto. Porque considera-se que uma vez é equivalente a 150 K por segundo. E o que é que são os 150 K? Está aqui embaixo. É a velocidade de leitura de um CD na sua versão original. Portanto, tomou-se este dado, os 150 K por segundo, como a base para construir esta tabela. E para, no fundo, criar aqui uma equivalência, nesta nomenclatura, aqui aos MB por segundo. Em vez de MB por segundo, os fabricantes colocam vezes. Um bocado mais confuso, mas enfim. Finalmente, quais os cartões que eu utilizo? E, no fundo, que são as minhas sugestões? Destes três que vocês veem aqui, eu utilizo dois. O SunDisk e o Lexar de 64 GB. O de 32 GB, não tenho. Contudo, posso-vos dizer que, em termos de qualidade, eles equivalem-se. Porque pertencem ao topo de gama da Lexar. E, portanto, nenhum destes dois cartões vos irá dar problemas. A mim, nunca nenhum dos meus cartões me deu problemas. Nunca. Jamais. E, contudo, eu posso-vos dizer que, há dois anos atrás, quando a Hero 3 foi lançada, muita, muita, muita gente, se calhar alguns de vocês que estão aqui a ver este vídeo, tiveram problemas. Que problemas é que ocorreram? Então, é assim. Para aqueles que não se lembram ou não experienciaram isso, naquela altura, a Hero 3, nos primeiros meses após o lançamento da câmara, a Hero 3 passava o tempo a travar. Travava por tudo e por nada. A meio do filme, a câmara travava. Significava isso duas coisas. Primeiro, significava que perdiam o filme todo. O que era uma tragédia. E depois significava que, para vocês conseguirem fazer com que a câmara voltasse a funcionar, tinham que lhe tirar a bateria e voltar a colocar a bateria. Não havia outra hipótese. Vocês podiam carregar nos botões que quisessem, que ela não saia dali. Ok? Isso transtornava-vos e muito a vida. Porquê? Imaginem só o seguinte caso. Imaginem que vocês estavam a filmar debaixo d'água. Como é que vocês tiravam a bateria e voltavam a colocar a bateria? Era impossível. Além de perderem o filme todo, nem sequer conseguiam colocar a câmara a funcionar. Ok? Se estivessem a fazer um desporto radical qualquer, igualmente. Provavelmente não iam conseguir tirar a bateria e voltar a pôr a bateria. Portanto, na prática, vocês tinham a vida muito complicada. Ora bem. Houve imensas reclamações. Muita gente a reclamar com a GoPro. E reclamaram durante muito tempo ainda, porque a GoPro demorou bastante tempo a resolver isto. Resolveu, eventualmente, com um upgrade do firmware. Contudo, o problema relacionava-se com os cartões. Muita gente teve este problema e nem sequer teve a noção de qual era a causa específica do problema. E qual é que era a causa específica do problema? A causa era esta. Os cartões, alguns cartões, têm picos de atividade. Vocês podem ver aqui nesta notinha de rodapé. Têm picos de atividade. O que isto quer dizer? Quer isto dizer que um cartão pode ter uma atividade que é, enfim, mais ou menos linear. Mas chega ali a uma determinada altura em que há um milissegundo em que o cartão falha. A gravação falha. E isto é muito complicado, porque a GoPro, com o firmware anterior, não conseguia lidar com estas falhas de cartão. E o que acontecia era que travava. A GoPro estava constantemente a enviar informação para o cartão. Não é? Porque a GoPro, quando está a gravar um filme, está a enviar constantemente informação para o cartão. Está a gravar constantemente no cartão. Se, numa determinada altura, o cartão falhasse nessa gravação, a GoPro não sabia o que é que havia de fazer e travava logo ali. Ok? Com o upgrade do firmware, o que aconteceu foi que o próprio firmware se tornou, digamos, mais dócil nesses casos. E, digamos que antecipou esses problemas que pudessem acontecer, esses picos de atividade. E caso acontecesse, de facto, uma falha pontual de gravação, ela fazia uma segunda tentativa e continuava a gravar o filme. Ok? Portanto, não travava logo ali. De qualquer modo, até isso acontecer, enfim, muita gente, eu imagino que tenha tido pesadelos. Contudo, eu posso vos dizer que eu nunca tive problemas. E eu tenho a GoPro bem antes desse upgrade de firmware. Portanto, e a minha GoPro nunca travou. E porquê que ela nunca travou? Porque eu tinha o SunDisk Extreme Pro. Ok? E este cartão é um topo de gama. Vocês têm que olhar para os cartões como olham para os carros. Eu sei que às vezes é um bocadinho difícil porque nós olhamos para estes cartões e isto são coisinhas tão pequeninas. E nós não nos apercebemos que os cartões têm gamas. Que têm gama alta, gama média, gama baixa. Mas, na verdade, é como os automóveis. Têm gama alta, gama média, gama baixa, enfim. E a própria qualidade do cartão varia. E é por isso que os preços também são tão diferentes, não é? Às vezes, um gama alta chega a ser o dobro de preço de um gama média. Por que será? Mas, na verdade, este cartão não tinha picos de atividade. Este cartão nunca teve picos de atividade. E esse era o segredo. Foi o segredo, no fundo, entre aspas, para que eu nunca tivesse problemas com a minha GoPro. Aqui, o Lexar. Eu tenho o Lexar há menos tempo do que tenho o SunDisk, como é lógico. Mas já coloquei várias horas de vídeo neste cartão e ele nunca me deu problemas. Já coloquei várias horas de vídeo com várias configurações. Com o ProTune, sem o ProTune, vários tipos de resoluções e tudo mais. Sem problemas. Portanto, o cartão comporta-se perfeitamente. Ok? Só agora, alguns pormenores relativamente aos próprios cartões em si. São curiosidades apenas. Mas que não são relevantes, se calhar, para aqui. Mas que acho que vale a pena. Se vocês repararem. Aqui o SunDisk não tem impresso a classe do cartão. A classe 10. Os Lexar têm. A Lexar decidiu imprimir aqui assim o ícone de classe. Contudo, não é necessário, de facto, que a SunDisk tenha aqui este ícone. Porquê? Porque tem aqui o numeral romano. 1. Não é a letra I. E tem aqui o 1. Dentro do recipientezinho. Vocês já sabem que este cartão é um UHS. Sendo um UHS, é compatível automaticamente com o classe 10. Foi aquilo que eu vos falei há pouco. Ok? Só este pormenor. Por outro lado, este cartão é um SDHC. Este outro, igualmente. Porquê? Porque ainda tem 32 GB. Mas este, que já tem 64, é um SDXC. Agora já percebem porquê a diferença. Ok? Outra coisa. Uma diferença entre estes dois cartões de Lexar, que parecem tão iguais um ao outro, não é? Este é um SDHC. Vem formatado, ou vem pré-formatado, com o sistema FET32. Este é um SDXC. Vem pré-formatado com o XFET. Ok? Tão iguais e tão diferentes. Na verdade, não é? Mas agora vocês, ao olharem para os vários símbolos, já conseguem identificar perfeitamente o que é que cada coisa significa e de que é que estamos a falar. Muito bem. Só, por último, posso-vos dizer que a SanDisk, aqui relativamente ao Xtreme Pro, revela que a velocidade de leitura é até 95 MB por segundo. Portanto, são as taxas 633 vezes. E diz também que a velocidade de escrita é até 90 MB por segundo. A SanDisk refere isto explicitamente. A Lexar já não é assim. No caso da Lexar, refere a velocidade, portanto, máxima de leitura, não é? Aliás, coloca aqui o próprio cartão 633 vezes, que são 95 MB por segundo, tal como o SanDisk. Mas não revela a velocidade de escrita. Apenas diz que ela é inferior a estes 95 MB por segundo. Mas vocês não estarão errados se assumirem que a velocidade andará entre os 80 a 90 MB por segundo. Talvez até mais próxima daqui dos 90 MB por segundo da SanDisk. Ok? E pronto. Basicamente, é isto. Eu agora, na descrição deste vídeo, deixo-vos um link para o site da Aurora Digitalis. Portanto, para a página deste vídeo. Nessa página, vocês podem encontrar links para estes cartões que eu aqui vos apresento. Links para lojas de Amazon, se quiserem utilizar, para comprar. Se não quiserem, depois podem pesquisar outras marcas até. Tenham em atenção tudo aquilo que viram até aqui. De modo a fazerem, enfim, uma escolha correta. E que não vos dê problemas no futuro com a vossa GoPro. Ok? Espero, pois, que este vídeo vos tenha sido útil. Obrigado por terem assistido. E vemo-nos no próximo. E vemo-nos no próximo. Amém.